Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete tem muitas novidades para você. E agora em novo endereço na rua Luiz Celane 521, no bairro Jardim Planalto. Veículo é furtado durante a madrugada em evento. Um veículo foi furtado na rua Padre José Elias, no centro da cidade de Guaxupé. Segundo a vítima, que é advogado, ele teria estacionado seu veículo Fiat Bravo Branco Placas HMK0181 na rua e então entrado num evento que estava ocorrendo no clube. E ao retornar, durante a madrugada, percebeu que haviam levado seu carro. Segundo populares no local, eles viram dois homens nas proximidades do carro. E ainda informaram que eles seguiram o sentido da avenida Felipe Elias Eitune. A polícia militar iniciou rastreamento aos suspeitos, só que eles não foram localizados. A polícia militar intensificou e tentou realizar o rastreamento, mas não foi possível localizar os autores deste furto. Então o pessoal vai ficar bastante atento, principalmente quando for em algum evento. Tomar cuidado aí que eles estão levando mesmo os veículos.